Bom dia! A oração de hoje é sobre esterilidade versus fertilidade. E eu creio que Deus fará a nossa nação voltar a ser uma terra fértil. Deus fará com que a sua casa seja uma terra fértil. E se você está num momento que está se sentindo estéreo, nada que você faz dá certo, nada que você faz prospera. A unção que Deus estabeleceu sobre José, quando o texto vai dizer que tudo que ele colocava a mão para fazer, ia para frente, prosperava, vai acontecer na sua vida. E eu também quero declarar que se você tem algum problema de fertilidade matrimonial, sentimental ou até física, você que não consegue ser mãe, nós vamos orar agora e Deus vai tocar na sua vida. Pai Celestial, quero te agradecer por mais esse vídeo-áudio de oração, nessa campanha que estamos fazendo aqui, de uma quinzena no mês de maio, para orar pelo povo aqui no nosso canal. Nós não estamos visando quantidade de visualizações, de views ou de monetização, na verdade a gente está abrindo esse espaço para orar. As pessoas que forem alcançadas serão as pessoas que tu quis que fossem alcançadas. E se essa pessoa está diante desse computador, nesse fone, diante desse celular, ouvindo essa oração, é porque o Senhor escolheu ela para ouvir essa palavra de oração agora. Pai, vem com a tua unção de fertilidade, cura essa casa, cura esta pessoa. Meu Deus, que em nome de Jesus, se essa mulher não consegue ter filhos por algum problema congênito, algum problema natural, Oh, meu Deus, que o Senhor venha agora abrir a madre. A tua palavra vai dizer que o Senhor fechou a madre de Ana e o Senhor abriu a madre de Ana. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a madre agora e que a mulher estéreo venha ter filho a partir, Senhor, do poder da tua ação. Senhor, através dessa oração, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor derrame essa unção, unção de José na vida desse homem, desse profissional, dessa pessoa que está querendo empreender ou está querendo produzir ou viver uma vida ministerial, mas parece que nada dá certo. Parece que essa pessoa é oca e estéreo. Meu Deus, que agora, em nome de Jesus, haja uma fertilidade e que ela venha prosperar no que fizer. Meu Deus, esta casa, este coração, esta pessoa é terra fértil. Meu Deus, que ela venha se tornar alguém, Senhor, que venha florescer. Quero te pedir pelo país, pelo Brasil, meu Deus, que os prognósticos, Senhor, não sejam confirmados e que o Brasil, assim que essa pandemia acabar, Senhor, dê uma guinada e uma guinada de prosperidade econômica sem precedente na história do Brasil. Nós declaramos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chega na nossa tenda. Se alguém aqui, nessa oração, que perdeu o aguente querido, nós sabemos que o Senhor tem prazer na morte do justo e que um dia nós nos veremos novamente, conforta esse coração e, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.